A Hora do Venenoso, com Fábio Dubu. De mais! De mais! Eita! Olha, a gente tá em festa desde uma semana, todo dia é dia de festa aqui, né? Mas sábado foi dia de celebrar a vida de quem? Mostra ela! Menina, que grã fina na praia Romênia Duarte, olha ela! Ela faz parte aí do nosso time comercial e atua como assistente cuidando da parte operacional e de outros encargos do setor. Saúde, meu amor! Muitas felicidades e prosperidade pra você, viu? E ontem foi o dia de celebrar a vida dela, a diva, menina! Olha, ela também, viu? Daniela Rabelo, que é a nossa gerente comercial. Ela faz parte da nossa equipe também comercial e aí atua como gestora do nosso time, né? Sempre buscando novos anunciantes, parcerias, vendas pra agregar valor em toda a nossa programação. Além disso, é claro, ela dirige e orienta aí a nossa equipe para bons negócios. Então, saúde, paz e realizações pra você também, meu anjo Daniela Rabelo. Eita!